E aí, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje estamos aí com mais um vídeo no canal, e nesse vídeo nós teremos o nosso segundo aulão para a OBM e Cone Sul. O nosso tema é o primeiro da aula 1, equação de segundo grau, no nível um pouco mais elevado. Se vocês não viram a aula 1, eu recomendo que vocês vejam lá. Se vocês ainda também não viram a nossa live de equação de segundo grau, que eu explico tudo passo a passo, completo, também dê uma olhadinha lá depois, ok? Que vai ajudar vocês a resolverem essas questõezinhas aqui. Vamos lá, então? Hoje, nossa questão número 2. A equação 2x ao quadrado menos 3x menos 4 tem raízes u e v. Determine a equação do segundo grau, que tem 1 ao cubo e v ao cubo, como raízes. Fazer o delta aqui não vai ser uma sacada muito boa, não vai dar coisas muito boas aí. Então, o que nós podemos começar a fazer? Vamos aplicar Girard, ou também conhecido como soma e produto, para equações do segundo grau. E como u e v são raízes da equação 2x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero, então, por girar, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui que a nossa soma das raízes, nosso u mais o v, vai ser o menos b. O b é menos 3. Menos menos 3 vai dar 3. Sobre o nosso a, que é 2, vai dar 3,5. E o nosso produto das raízes vai ser o quê? Vai ser o c sobre a. O nosso c é menos 4, sobre o a, que é 2. O nosso u vezes v é igual a menos 4 sobre 2, menos 2. E para facilitar nossa vida, para ficar mais fácil a gente se referir a elas, ao fazermos operações com elas, elevar o cubo e tal, é interessante que nós chamemos elas de letras ou de números. Vamos chamar a primeira equação de i e a segunda de 2i, que é a nomenclatura mais usada para esse caso. Ok, e agora, a nossa equação que nós queremos, que tenha u ao cubo e v ao cubo como raízes, nós podemos escrever ela de uma forma fatorada, que vai ser isso. Cuidado com uma coisa aqui. Nesse caso, eu vou preferir que ela tenha o coeficiente líder, o coeficiente do a igual a 1. Porém, ela pode ter o coeficiente do a igual a 2, por exemplo, pode ter igual a 7, pode ter igual a 100. Não tem importância. Ela vai continuar tendo o o ao cubo e v ao cubo como raízes. Porém, aqui, eu vou usar como coeficiente líder igual a 1. Ok? Legal. E agora, o que nós vamos ter? Fazendo distributivo aí, ou usando a relação de Stieffel, o produto de Stieffel, o formo de Stieffel, de Stieffel, desculpa, o que nós vamos ter? x vezes x, x ao quadrado, menos, agora vai ser a soma das raízes, o o ao cubo mais v ao cubo. Como está negativo, joga esse menos aqui para frente. Vai ser o x, vezes o o ao cubo mais v ao cubo, mais o vezes v, isso tudo ao cubo, isso é igual a zero. E agora, nós temos que tentar achar o vezes v, isso tudo ao cubo, e também achar o ao cubo mais v ao cubo. O vezes v ao cubo ali, está mais fácil de achar. Como nós podemos fazer isso? Pega a segunda equação, elevando 2 ao cubo. Porque elevando ele ao cubo, nós vamos ter aqui o vezes v, isso tudo ao cubo, que é igual a menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo é menos 8. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, com menos, ok? Menos 8, então. Dia boa. Já para a gente achar 1 ao cubo mais v ao cubo, para a gente jogar a nossa equação, nós vamos elevar a nossa equação 1 ao cubo. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse produto notável, pessoal. É muito importante que vocês saibam esse produto notável específico. 1 mais v. Isso tudo ao cubo. É igual a 1 ao cubo mais v ao cubo, mais 3. 1v vezes 1 mais v. É muito importante em diversos casos, para quando ele dá uma equação, igual a essa aqui, para você não ter que usar a soma de Newton, que é um pouco mais trabalhoso e tal, pode fazer esse produto notável, que aí você consegue facilmente. Por quê? O mais v nós já temos. O v nós já temos. E o mais v nós também já temos. Então, lembra aí, para resolver soma de raízes, por exemplo, raiz cúbica de x menos raiz de y, mais raiz cúbica de x menos raiz de y. E aí, é interessante você usar isso. Tem um vídeo aqui no canal, se vocês ficaram curiosos, soma de raízes quadradas e cúbicas, se não me engano, é esse o título. Podem olhar a playlist, que eu falo isso nos vídeos. E ajuda bastante, economiza bastantes cálculos. Mas aí tem que saber isso, porque ajuda. E agora, substituindo os valores, o mais v nós já temos, que é 3 meios. Isso tudo ao cubo, vai ser 3 ao cubo 27, sobre 2 ao cubo, que é 8. O ângulo mais v ao cubo, é o que a gente quer achar, mais 3 vezes. O v é menos 2. O mais v é 3 meios. Substituindo. E aqui, agora, simplificando, isso daqui vai ficar 27 oitavos, é igual ao ao cubo mais v ao cubo. Isso aqui dentro, nós podemos simplificar, é igual a 9. Menos 9, né? Negativo por causa desse menos 2. Agora, passando esse 9 positivo para o primeiro membro, pense, 1 ao cubo mais v ao cubo é igual. Tirando o mínimo, fica aí, 9 vezes 8, 72, mais 27, 99 oitavos. Ou seja, nós achamos os nossos coeficientes. o a nós consideramos igual a 1. O b é menos 99 oitavos. E o c é menos 8. Portanto, a equação do segundo grau, que possui o ao cubo e v ao cubo como raiz, deixa eu achar aqui, o ao cubo e v ao cubo como raízes, é essa equaçãozinha aqui. x ao quadrado menos 99x sobre 8 menos 8. O que eu tinha falado, se você pegar essa equação e multiplicar por 8, vai ter 8x ao quadrado menos 99x menos 64. Também é uma solução. Ok? Se você multiplicar uma equação do segundo grau por qualquer número, não vai mudar as raízes dela. Pode mudar o x do veste. O x do veste também não muda, mais infla no vértice. Ok? Mas as raízes não vai mudar. Nem as raízes, nem o x do vértice. Mantém-se o mesmo multiplicando por uma constante. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês entenderam, gostaram, se vocês querem mais vídeos como esse para o BM, Conissula ou BIMEP, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, compartilhem com os amigos que vocês sabem que vão fazer essas Olimpíadas, que é bem importante treinar com exercícios bem legais. Muito obrigado e tchau!